Balanço positivo, transcorreu de forma tranquila, nós conseguimos com planejamento lançar um policiamento em todos os locais de votação, além disso reforçar o policiamento da cidade de forma que tudo transcorreu dentro da normalidade, sem nenhuma ocorrência. Nesse segundo turno não tivemos nenhuma ocorrência ligada ao peito eleitoral. E certamente vão ter manifestações, depois pós-eleções. Qual que é a recomendação da Polícia Militar? As recomendações que nós damos para as pessoas é realmente manter a calma, não fazer uso de bebida alcoólica de forma imoderada, respeitar as legislações vigentes, principalmente a legislação de trânsito, e comunicar com a Polícia Militar os locais onde vai haver aglomeração, se for ter alguma passeata e comunicar, para a gente poder garantir a segurança durante essas comemorações. Bom, como eu disse, nós lançamos o policiamento em todos os locais de votação na área dos 10 municípios do quadrajés, sexto batalhão, são mais de 130 locais de votação, tivemos aí, são 115 locais de votação na área de toda a unidade, nós lançamos 130 policiais em todos esses locais de votação, além de mais quase 200 policiais no policiamento extensivo, de uma forma geral, na cidade para garantir a segurança. Só em patrocínio são 65 locais de votação em zona urbana e rural, tivemos policiamento em todas elas, e além disso, mais de 80, quase 90 policiais nas ruas durante o dia e garantindo a segurança das pessoas.